O amor vai vencer, tá aí, Tebet e Haddad querem comunicados do BT mais carinhosos, do BC, do Banco Central, que sejam comunicados mais carinhosos, coloca na tela aí, meu querido Matheus, a queixa de Haddad e Tebet, né, pra reunião de amanhã com o Campos Neto, pode subir, sobe aí, por favor. Tá aí, ó, o entendimento é que eles chegarão menos irritados a isso, pessoas próximas aos dois vão chegar, dizem que Haddad e Tebet estão menos irritados com a sinalização, graças à sinalização da ata do Copom de que os juros devem cair em agosto, mas eles querem um pouquinho mais de cuidado, amor, carinho e atenção nos comunicados do Copom. É pra evitar todo este problema, então, quando fizer o comunicado do Copom, é como se fosse um resumo da ata, você vai ver, inclusive, que são parágrafos que são repetidos na ata, certo? Pra evitar todo este problema, eles querem que o comunicado seja mais, né, mais, entendeu? Bomitinho, carinhoso e menos agressivo com o governo pra evitar ruídos na comunicação. A reunião, como eu disse, é amanhã, no fim do dia e tá, sim, no radar dos investidores institucionais, pessoas físicas, qualquer um que tenha dinheiro investido por aí, tá prestando atenção nisso? Porque pode haver, sim, essa alteração na meta de inflação, embora essa história meio que tenha sido apagada nos últimas semanas e depois da ata do Copom, que, aparentemente, né, foi negociada entre todos os players aí, todos os stakeholders mais próximos, pelo menos, né, aquele recado era uma justificativa aí pro Haddad poder chegar até o Lula e falar, olha, tá vendo, o que eu falei lá no começo? Olha só, se a gente não, se a gente mexer na meta de inflação, a gente vai dar uma desculpa pros caras não baixarem o juro e a gente quer que o juro caia logo, porque isso vai fazer com que toda a economia se recupere de uma forma mais dinâmica e Haddad está correta. Obrigado. Obrigado.